Salve, salve galera, sejam... Mano, iniciei o vídeo do Daniel Toys, eu falei pra se inscrever no canal, serem bem-vindos. Bom, vou ensinar vocês a como fazer todas as tarefas do Festival Invernal, a única coisa que eu peço é vir em loja do Fortnite. Clica lá embaixo em Apoiando o Criador, usa o código GabrielGF, vou ficar muito feliz, se me ajuda demais. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, tô sempre ajudando vocês no desafio, vocês me ajudam de volta me apoiando. Então, apoia nós, tamo junto, que Deus abençoe geral. E agora, bora pro primeiro desafio. Primeiro desafio, basicamente, é esse daqui, que é o RMS Presente de Natal em diferentes pontos denominados, beleza? Beleza, basicamente, pra você fazer essa filha é bem simples, você vai ter que cair nos locais com o nome Dourado, beleza? Que é a chance de você encontrar a experiência muito mais alta. O presente, ele é lendário, beleza? Então, você encontra nesses locais que vão estar com o nome Dourado no mapa. Esses locais que vão estar com o nome Dourado, é aleatório a cada partida. No meu caso, foi a Praça da Bigorna, aí ali embaixo foi a Granja Gaiata e depois o Balorte Brutal, beleza? Então, pra você pode ser diferente. Então, cai em algum local desses Dourado e depois de você encontrar... Depois de você cair, você vai estar encontrando em algum local dessa cidade o Presente de Natal, beleza? Então, basicamente, você vai pegar esse Presente de Natal e você vai tacar aqui no chão nessa cidade, beleza? Depois de você tacar, você vai completar 1 barra 3 pro seu desafio. Depois disso, é só você chegar naqueles outros locais e tacar, né? Ou, no caso, o seu presente nos outros locais. Pode ser locais que também não tem o nome Dourado, tá? No caso, pra você tacar o presente, tá? Então, é bem simples, bem fácil. Você pode pegar 3 Presentes nesse local aqui Dourado e ir pros outros locais denominados, que são locais que tem nome, e você taca ali o presente completo do desafio. Segundo desafio, basicamente... Obrigado, André da Silva, é melhor pra se inscrever no canal, sejam bem-vindos. Temos aqui o Decore Semáforos para o Festival Invernal. Basicamente, o que você vai ter que fazer? Quando você clica no nome do desafio, ele mostra vários locais. Eu selecionei esse local aqui da fusão tectônica, beleza? Depois de você selecionar esse local, é só você chegar aqui no exclamaçãozinha. Depois de você chegar nessa exclamaçãozinha aqui, é só você apertar a letra E, que você já vai interagir. E depois disso, você vai completar um barra 3 pro seu desafio. Depois é só você chegar pro segundo ali, que tá marcado ali no mapa. Lembrando que é só clicar no nome do desafio, ele mostra aí o local, tá? Então, é só você chegar ali no segundo local. E depois de você chegar nesse segundo local, eu completei ele. E depois de eu completar ele, tem o terceiro. O terceiro já é um pouco mais longe, que ele fica... Obrigado, irmãos e família. Valeu pra você se inscrever no canal, sejam bem-vindos. Mano, teve duas inscrições ali, velho, cê é louco. Então, basicamente, é só você pegar o carro e ir chegar naquele local que eu mostrei pra vocês. E depois de você chegar, você completa o seu terceiro desafio. Terceiro estágio pro seu desafio. E completa tudo. Let's go. Terceiro desafio é o passe por cima de decorações natalinas com veículos. Galera, se liga. Pega a cal. Vocês vão tá caindo nesse local aqui que eu tô mostrando pra vocês. Que é basicamente aqui em cima da fusão tectônica, se eu não me engano. Se liga. Fica em cima... Aqui, ó. Nesse local aqui que é o posto de gasolina. Fica em cima da fusão tectônica. Ok? Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai cair aqui nesse local. E depois de você cair, você vai pegar o pneu. Diego Campos, valeu pra você se inscrever no canal, sejam bem-vindos. Você vai quebrar o pneu. E depois de você quebrar o pneu, você vai tacar ali no caminhão. Beleza? Tem um caminhão ali na frente. Você taca ali nele. E depois você tenta ter a sorte de você encontrar aquele para-choque que você taca na frente do carro. E você sai destruindo tudo, tá ligado? E agora você vai chegar na fusão tectônica. E depois de você chegar na fusão tectônica, você vai começar a destruir as coisas de Natal. Beleza? É, ó. Eu comecei a destruir ali. Foi completando o meu desafio. Só que se você tiver com o para-choque ali, é a melhor coisa que você faz, mano. Que você vai destruir muito. Eu consegui encontrar o para-choque e taquei no meu carro. Eu destruí as três casas inteiras. Eu fiquei no quinto estágio, se eu não me engano, do desafio. Faltou muito pouco pra não completar esse desafio, mano. E quando eu quebrei aqui, ó. Eu tinha dropado o para-choque nessa parte ali. Eu nem tinha visto que eu travei o meu caminhão ali. Mas é isso. Aí você completa o desafio basicamente. É isso, literalmente. Então, completei. Próximo desafio. Visite o chalé aconchegante todos os dias até encontrar uma fatia de pizza. Esse desafio saiu antes. É na semana passada. Então, basicamente, o que você vai ter que fazer? Você vai clicar lá do lado do jogar, né? Vai entrar no chalé. Clica em visitar chalé. E depois disso, você encontra a pizza. A pizza minha estava em cima da... Da... Como que era? Da chame, né? Então, eu cliquei e completei em um barra três pro seu desafio ali, né? Então, todo dia você tem que chegar ali e pegar uma pizza. Próximo desafio aqui é o caos e dano aos jogadores. Em até 10 segundos, depois sair de uma bola de neve gigante. Você vai aqui em qualquer local do mapa que tem a neve. E depois, você vai começar a quebrar o chão. Qualquer local do chão, tá? Tem que ter neve. Você quebra a parte da neve do chão e depois você vai entrar dentro da bola de neve. Depois de você entrar dentro da bola de neve, você vai sair dela. E depois de você sair, você vai ter 10 segundos pra você fazer aí um dano nos seus oponentes. E é isso, basicamente, o desafio. E o último desafio é caos e dano aos oponentes enquanto estiver na neve ou no gelo. Você pode estar chegando em qualquer parte que tenha neve. Neve, neve, parte branca do mapa. Gelo é a parte azul aqui na parte da neve. Que é o gelo e a água congelada. Só você encontrar alguém e eliminar ali, né? Causar dano quando você estiver na neve ou no gelo. É simples. Agora você corre aqui na loja de Fortnite. ApergabroGF na loja. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sino. Se inscreve aí. Tô postando vários vídeos aqui no canal. Fique com Deus. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais.